Dom Antônio Vilar tem reunião com o Secretariado de Pastoral da Diocese de São José do Rio Preto para definir ações pastorais de 2024. Este é o destaque final do JCTV. O Secretariado de Pastoral da Diocese de São José do Rio Preto se reuniu com Dom Antônio Emílio Vilar. O grupo formado pelos líderes de dimensões diocesanas e outros segmentos pontou com o incentivo do padre Luiz Caputo, que coordena as ações pastorais nas 72 paróquias dispostas no Noroeste Paulista. A oração segue como principal destaque no período de preparação para o Jubileu 2025. Outro tema da pauta foram as articulações em prol de uma pastoral urbana que responda às exigências atuais. Os voluntários também consideraram a preparação para a Assembleia de Pastoral, que será realizada em junho. O Secretariado de Pastoral da Diocese de São José do Rio Preto reafirmou o compromisso de incentivar os grupos pastorais, movimentos e novas comunidades que compõem as dimensões organizadas à luz do tema Oração numa Igreja em Saída. Oração numa Igreja em Saída.